Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquideas.com Olha só que coisa linda que chegou Essa daqui é uma SLC Blazing Treat Olha que coisa bonita gente Eu vou mostrar pra vocês em detalhes Notem que tem algumas cores Tem uma vermelhinha, tem laranjinha e algumas laranjas mais claro Como por exemplo essa daqui Então mais uma novidade aí Se você gostou já fica ligado Porque só vieram 10 kits desses É um kitinho com 3 E eu já vou mostrar mais detalhes pra vocês Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquideas.com Hoje chegou umas plantinhas que vieram lindas O vegetal tá muito bonito Tudo de flor aberta Hoje eu vou conseguir mostrar pra vocês a beleza da floração delas Então não esquece de deixar seu like E se inscrever no canal pra acompanhar mais novidades aí pra vocês Que amanhã teremos mais novidades Chegou mais alguns itens que eu não consegui ainda catalogar pra hoje Gente, essa daqui é a SLC Blazing Treat Antes da gente prosseguir e mostrar as plantas Já no comecinho do vídeo Vou explicar como é que faz pra quem quer comprar E qual que é o preço Primeiro de tudo, pra quem quer comprar O link vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo São plantas de cultivo fácil Então quem quiser saber mais sobre cultivo Também pode nos contatar A gente passa, mas é uma catiléa híbrida no geral Não tem segredo Aceita vários cultivos Vários climas No link aqui de baixo Vai ter pra você comprar diretamente pelo site E vai ter também pra você comprar No WhatsApp Então você que não sabe comprar no site Não se preocupe Pode mandar mensagem pra gente No WhatsApp O link vai estar aqui embaixo É só você seguir o passo a passo lá Fazer o seu cadastro E a gente vai gerar o pedido pra você Tem um robô de atendimento lá Mas não se preocupe Caso você não se entenda ali com o robô A gente entra pra conversar com vocês Tá bom? Então fiquem tranquilos Vamos lá? Vamos mostrar as plantas? Vamos falar do preço Essa Blazing Treat Ela tá 3 por R$109,90 3 por R$109,90 Vão 3 cores diferentes Não vão repetidas Vou pegar algumas aqui Pra vocês verem a qualidade das plantas Por exemplo Vamos ver o vegetal Olha o vegetal como é que veio Olha a floração que beleza Como é uma planta muito florífera Dá bastante flores Tá no vaso pequeno Não tá no vaso grande Provavelmente A gente vai tentar mandar no vaso Mas pode ser que seja preciso retirar do vaso Pra envio Porque ela tá plantada Boa parte do substrato é pedra Tá? Ó Plantadinha na pedra Então acaba ficando mais pesado Tá? Lindas demais E eram bem bonitinhas Vamos tirar algumas cores diferentes Aqui pra vocês verem Tá? Elas todas estão em floração Porém com as flores já abertas Tá? Então pode acontecer Da floração abortar no transporte Vamos comparar as duas Vamos mostrar as duas juntas Que aí dá pra ver melhor Olha que coisa bonita Gente Ela tem muito da sofronites Ela é SLC Então ela tem sofronites no cruzamento E a gente observando a planta A gente consegue ver a cor A flor em si Muito parecida Com a sofronites Tá? Olha aqui Já a laranja mais clara Essa aqui tem a flor um pouquinho maior Tá? Quem comprar dois kits Provavelmente não Certeza que vai repetida Porque não tem Seis variedades Ou vão muito parecidas Tá? Porque no geral é Laranja Amarelinho Ou já a laranja Puxada pro vermelho Tá? Mas são tons De laranja Essa não é a mesma planta Do que a Tric Or Trit Que a gente mostrou pra vocês Esses dias Tá? É a Blazing Trit Ela tem a Tric Or Trit no cruzamento Mas é um híbrido Diferente Tá? Não é a mesma planta Do que a Tric Or Trit Tá? Vamos mostrando algumas Aqui pra vocês Olha essa Como abriu vermelha Gente Bem bonita As plantas tem aí De dois A quatro bulbos São plantas De cultivo Fácil Tá? Ó Olha as caixinhas ali Que coisa bonita Hein gente? Tá vendo? Vou mostrar mais Pra vocês Uma ou outra Estão até um pouquinho Maiores Então quem for Comprando primeiro Leva os maiores Exemplares Essa daqui Ela é um vermelho Meio fosco Uma cor diferente Bem bonita também Tá vendo? Muito bonita Então tem aí Tons de laranja Tem tons Laranja Mais puxado Pro vermelho Tenho mais uma caixa Aqui pra mostrar Pra vocês Olha só Olha essa aqui Como abriu vermelha Vamos tirar ela Vamos tirar ela Pra mostrar Olha a cor Isso aqui gente Ela tem aquele vermelho Bem parecido Vai garantir a sua Aproveitem Estão todas em floração Todas são adultas Não há plantas Pré-adultas No lote Essa já saiu Bem amarelinha Tá? Então comprando A gente vai mandar Pra vocês Três cores diferentes Sem repetir Plantas muito bonitas Bem encorpadinhas Cultivo Gente Vamos falar de cultivo Enquanto eu vou mostrando Aqui as plantas Pra vocês São plantas Que elas gostam De uma boa iluminação Porém Sem pegar sol direto Não é legal Deixar pegar sol direto Pois ela Vai sofrer queimadura Se for pra algum local Onde vai pegar sol Dê preferência Pra sol No começo da manhã Ou só Lá no finalzinho Da tarde Olha essa aqui Diferente Vermelha Com miolinha amarela Linda né? Bem bonita Essa tá baixinha Tá? Gente É uma planta Que ela gosta Não gosta De excesso de água Até por isso O produtor mandou ela Pra gente Plantada na pedra Porque a pedra seca Rapidinha Tá? E é importante Ter uma adubação regular Com adubo próprio Pra orquídea Um adubo de qualidade Pra você incentivar Sua planta A crescer E se desenvolver Tá? Então tá aí Blazing Treat Linda demais Ela vai em clima Mais quente Ó Já tem um outro Vermelho diferente Aqui ó Então tem uma série De tons Elas são semelhantes Entre si Mas não são iguais Vamos mostrar Uma lado a lado Com a outra Pra vocês verem Ó Vendo? Uma tem o miolinho Amarelo E a outra É um vermelho Por completo E são tons Diferentes de vermelho Também Muito bonitas Tá gente? Cultivo bem fácil E ela não é uma planta De porte alto Ela vai ficar Mais ou menos Nesse porte Que ela tá aí Aparecendo pra vocês Tá? Então tá aí R$109,90 O kit com 3 Blazing Treat Tá? Só vieram 30 vasos Então cada kit Vai com 3 Então eu tenho 10 kits disponíveis Quem for comprar No primeiro Vai levando aí Sempre os maiores Exemplares Tá bom? O link pra comprar Vai tá aqui embaixo Vamos antecipar O que vai ter amanhã Chegou um lote De Dendrobium Nobile O famoso olho de boneca Porém em outras cores Porque geralmente A gente conhece Por olho de boneca Aquele rosa Com miolinho preto Então chegaram outras cores Com identificação Eu tô vendo ainda O que a gente vai fazer Se a gente vai separar Um por um Você vai montar kits Inclusive já deixa aqui embaixo A sugestão de vocês Vocês preferem um a um Em kits Em kits sempre dá uma barateada Né gente? Por conta da questão Da embalagem Tá? Escreve aí embaixo Chegou também Catilé Ametistoglossa Chegou só uma caixa Tá em botão As plantas estão bonitas Vai sair também amanhã No vídeo de amanhã Tá ok? Então é isso aí gente Interessou? O link vai tá aqui embaixo É só você clicar E garantir o seu Seja direto no site Ou com a gente Conversando pelo WhatsApp Tá bom? Forte abraço a todos vocês Muito obrigado Por acompanhar nosso trabalho E até mais